Olá, olha Tchurugá é um cara bruto Virou a sensação da net Só andava de jegue Agora tá de caminhonete Ele é a sensação Falaça o coração das piriguete Por onde o Tiringa passa, as mina tudo enlouqueça Olha o Tiringa, olha o Tiringa, olha o Tiringa, olha o Tiringa Batando pra mexer, olha o Tiringa, olha o Tiringa, olha o Tiringa Olha o Tiringa, olha o Tiringa, batando pra mexer Tiringa é um cara bruto Virou a sensação da net Só andava de jeque Agora tá de cara